Criação de uma fórmula de sucesso A série ajudou a estabelecer uma fórmula de sucesso para outras produções do Disney Channel, combinando comédia familiar com toques de fantasia e episódios temáticos. As visões da Raven muitas vezes explorava episódios temáticos, como episódios de Halloween, que se tornaram favoritos dos fãs por seu humor e criatividade e Raven Simoné como ícone da moda. Além de sua atuação, Raven se tornou um ícone da moda para muitos jovens, com seus figurinos na série sendo amplamente imitados episódios sobre autoestima. A série abordou questões de autoestima, especialmente em episódios que exploravam a setação do próprio corpo e identidade em relação com a Disney. O sucesso de As Visões da Raven ajudou a fortalecer a posição de Raven Simoné como uma das estrelas mais valiosas da Disney na época Momentos Emocionais. Apesar de ser uma comédia, a série também teve momentos emocionais poderosos, que ressoaram com o público, como cenas que exploravam a dinâmica familiar e influência de sitcoms clássicas. A série foi fortemente influenciada por sitcoms clássicas, como Ticos Bissou, onde Raven Simoné começou sua carreira, como atriz Miri em participação em trilhas sonoras. Além de cantar a música tema, Raven Simoné também contribuiu para outras trilhas sonoras do Disney Channel durante seu tempo na série Apelo Intergeracional. As Visões da Raven conseguiu atrair não apenas crianças e adolescentes, mas também adultos, devido ao seu humor inteligente e temas universais episódios com mensagens sociais. A série frequentemente incluía mensagens sociais importantes, abordando tópicos como bullying, a pressão dos pares e a diversidade.